E hoje é dia do sorteio. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e estou aqui para te dar o resultado do sorteio referente aos livros dos 4 anos do canal. Não houve muita gente a participar, não percebi o que é que aconteceu, as pessoas às vezes têm menos tempo, não importa. Mas a verdade é que dos 4 livros só houve candidatos para 3 e, portanto, nós só vamos sortear esses 3. O outro, bom, o outro depois eu logo vejo o que é que faço com ele. De qualquer forma, vamos para o random. Ora bem, já cá estamos. Vamos começar com a Cara Hunter e o Pura Raiva, que temos 6 pessoas que concorreram a este sorteio. Portanto, eu vou por aqui mínimo 1, máximo 6, generate e saiu 1. E o 1 é a Cláudia Vargas. A Cláudia Vargas que vai assim receber a Cara Hunter. Portanto, Cláudia, é só mandar por mensagem no Instagram ou aqui por mensagem privada no Messenger a sua morada e eu mandar-lhe aí o livro da Cara Hunter. Bom, vamos continuar e vamos para as Cartas de um Amor Acidental. E nas Cartas de um Amor Acidental tivemos 5 pessoas que concorreram a este livro. Ora, eu vou andar para trás, vamos continuar aqui, vamos cá voltar e de um e vamos por 5. E o Generate deu-me 4. E o 4 é a Liliana Dinis. A mesma coisa, a Liliana Dinis diz dá-me a sua morada e depois eu mandarei o livro para a sua casa. E finalmente temos a nossa Sissi. E a Sissi temos 4 pessoas. Portanto, eu vou fazer a mesma coisa, voltar para trás. 1, 4, Generate. E é o 3. E o 3 é o abrir o livro. Portanto, maltenha, moradas e eu para a semana mando tudo aquilo a que vocês têm direito. Ou seja, os vossos livros. Este sorteio não foi assim muito participado. Não sei se foi a escolha dos livros que não entre as suas pessoas. De qualquer forma, eu estou a arrumar as minhas estantes, como vocês já perceberam, por causa de outros vídeos. E estou a descobrir alguns livros que tenho aí duplicado. E nessa altura depois falaremos, ok? Então, tchau! Até o próximo vídeo!